E aí meu povo! Bom galera, hoje eu vou estar inaugurando aqui um quadro no canal que se chama Escolta Responde. É aquele quadro em que você manda perguntas ou desafios e eu tento responder e cumprir os desafios. Aí algumas pessoas me mandaram o desafio e me mandaram a pergunta, mas caso você que me mandou a pergunta ou o desafio e não está nesse vídeo, relaxa que vai ter a segunda parte. Bom, três pessoas me fizeram a seguinte pergunta. Elas me fizeram a pergunta relacionada ao canal. Então eu vou responder essas três perguntas de uma vez só. Bom, a Samara me perguntou, quando teve essa ideia de ter um canal no YouTube, o Guilherme me perguntou, me disse por que você resolveu fazer vídeos? Manda um salve aí. Um salve pro Guilherme. E a Franciele disse, teve alguma inspiração para abrir o canal? Se eu estiver olhando aqui pra baixo é que eu estou vendo as perguntas, tá galera? Bom, então, respondendo essas três perguntas, é o seguinte, eu assisti essa galerinha toda que vocês veem aí no YouTube e eu achei legal o jeito que eles fazem os vídeos. Eu falei um dia, mano, por que não fazer isso? Aí eu experimentei, achei legal, estou aí fazendo vídeo no YouTube. Bom, e eu tive a inspiração, eu tive a inspiração de todos esses canais aí que estão no YouTube hoje, grande. E eu resolvi fazer um canal e até hoje está aí, né? Vamos ver se vai dar certo. Bom, e o Ian perguntou, qual foi seu maior mico em público? Bom, cara, meu maior mico em público, acho que foi quando eu estava com o meu irmão e a gente estava num lugar mó lotado de gente. Como ele era pequeno numa época aí, ele acabou chorando, mano, mas ele não parava de chorar. E todas aquelas pessoas olhando pra mim, mano. Minha mãe tinha saído pra um lugar aí, puta vergonha do caralho, hein, mano? E o Lucas Gabriel perguntou, quantas vezes você mijou na piscina? Cara, você perguntou um negócio bem complicado, porque quem nunca mijou na piscina, mano? Ah, eu vou conversar que eu já dei um, né, não sei se não, deu pra segurar muito, né? Quantas vezes eu não posso te falar, porque, né, foi mais de uma vez, então... Aposto que você também já mijou na piscina. E a Bárbara perguntou, o que você mais gosta de fazer em horas vagas? Comer, não é bom demais. Bom, está respondida a sua pergunta. E o Lucas disse, eu te desafio a comer um dente de alho. E começou com os desafios. Aqui está o dente de alho. E... Vamos nessa, né? Mano, árvore... Arvore... Maluco? Essa merda é da arte pra caralho. Bom, e a Cassielly perguntou, o que você mais odeia e por quê? Eu já fiz um vídeo falando sobre o que eu odeio. Pra não repetir a mesma coisa, eu vou falar uma coisa aqui que talvez você também odeia, que é pegar a fila, cara. Você odeia pegar a fila, eu sei que você odeia. Eu sei que o seu cara aí, eu sei que você pega a fila. Mesmo você indo pro banco, você... Pra pegar comida, sei lá, pra alguma coisa, você vai pegar algum dia, eu vou pegar alguma fila. E, mano, isso me irrita, porque você ficar esperando ali a fila, demorando... Ainda mais quando a fila demora. Quando a fila tá indo ali, é de boa, mas... Quando demora... Aí complica, mano, aí complica e... Bom, e o Felipe perguntou... Qual foi o seu sonho mais estranho? Mano, eu tenho uma mania de ter alguns sonhos meio escroto, que você não tá ligado. Aí eu tô lá, fudei tá lá, eu sonho caindo de um prédio, chego no chão... Não acontece nada comigo. Mas também eu acordei, sabe, hoje? No chão. Ao invés de acordar em cima da cama, eu acordei no chão. É, meio escroto, meu sonho é meio escroto assim mesmo, mano. Você, tipo, quando você acorda e você vê que você tá em algum lugar diferente... Ou você sonhou com alguma coisa ruim... Você falou, mano, eu podia acordar nesse exato momento, né? Bom, e o Caio me desafiou. Te desafio a comer cebola. Bom, galera, aqui tá a cebola. Já basta o alho, véi. Ai. Bagulho arde, véi. Precisa pulsa, garra pra caralho. Olha, não dá não, não dá não. Não, mano, não dá não. O bagulho arde. Testa aí, come na sua casa pra você ver se tá bom. Bom, o Ângelo me desafiou. Que desafio é entrar sem camisa no shopping? E manda um salve no próximo vídeo. Um salve aí, Ângelo. Caraca, mano. Já que eu tô ferrado, véi. Eu não vou só entrar sem camisa. Eu vou dançar lá. Paga pau. E tira essa câmera. Bom, e o Renan perguntou. Você é um bom aluno? Porra, cara. Eu sou a cara da inteligência. Você não tá vendo? Olha que cara linda de inteligente. Porra. Bom, e o Gabriel me desafiou. O que o desafio é tomar um copo de vinagre. Vinagre, vinagre. É vinagre mesmo, tá? E sim, é dessa cor aqui. O meu é dessa cor. Porque é vinagre de vinho. Vinagre é tudo ruim, né, mano? Não adianta. Vou colocar vinagre. Mano, cheio, véi. Bom, mano. Eu sei que eu não vou tomar tudo. Então vai ser esse tanto aqui mesmo. Mano. Olha o cheiro dessa p***, velho. Mano, eu já vou deixar aqui no esquema já. Até coloquei até um... Uma vasilha aqui. Porque eu sei que eu vou fazer merda. Um, dois, três e... Bom, galera. Então é isso. Caraca, mano. É muito ruim em vinagre. Tá? Poxa. Eu vou ficar por aqui. Se você que mandou a pergunta e eu ainda não fiz. Ou então o desafio e eu ainda não fiz. Relaxa que eu vou fazer no próximo Escolta Responde. E pra você que quer fazer a pergunta ou o desafio. Pode deixar aí nos comentários. Ou então vai lá no meu face. E tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar aquele like. E compartilha com seus amigos esse vídeo. Vai que ele também quer fazer lá uma pergunta ou um desafio. Eu sempre me fodo nessas bostas. Então é isso, galera. Se você gostou, então se esqueça de se inscrever. Minhas redes sociais vão estar aí na descrição. Mano, na moral. Valeu o seu like, mano. Então é isso, galera. E fui!